A gente viu aí o presidente Jair Bolsonaro, levou cerca de 8 minutos para votar, parou aqui, conversou com alguns eleitores, tirou algumas fotos e já voltou para o carro. Daqui ele deve seguir para a Brigada Praquedista, onde serviu e onde deve almoçar com militares e depois retorna para Brasília. Então o presidente fez um voto bem rápido por aqui, chegou às 17 da manhã, nesse momento da votação do presidente, a entrada de outros eleitores foi encerrada. O voto do presidente durou cerca de 8 minutos e agora o comboio com Jair Bolsonaro já está deixando aqui a escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O presidente chegou aqui ao Rio de Janeiro por volta das 9h30 da manhã, veio direto da base da Força Aérea Brasileira, que fica a cerca de 5km daqui, veio direto para votar, agora deve seguir para o encontro com militares e depois retorna para Brasília.